Música Felhos, se liga, hoje o vídeo é história, lançamento, um pouco de tudo. Tem uma linha do tempo aqui só de 45 anos, a primeira CG, eu não era nem nascido, foi essa aqui, ó. Música Então, muita gente pegou amor andando numa dessa, e eu comecei nessa aqui. Não que eu sou de 83, eu sou de 87, mas meu primeiro contato com uma moto foi com esse modelo aqui. E é engraçado eu ver, porque dá um túnel do tempo dentro da minha mente impressionante, sabe? Pô, meu véio quando veio com essa moto, eu sempre quis ter uma moto. Aí eu tive o buguinho, falei, não, não, eu quero ter. E na época eu pensava nas scooters e tal, aí meu véio trouxe essa. Falou, não, 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 vamos aqui. E a questão de aprender a trocar marcha, o equilíbrio, tudo. Então eu andava num condomínio fechado. E pra mim era um, putz, andar com ela pra lá e pra cá, um quarteirão, era fantástico. Eu ia todo final de semana pra lá pra poder andar de moto. Eu tinha minha cachorra que eu ia ver e a minha moto que eu ia curtir. Então, cara, eu acho que grande parte dos brasileiros começaram numa CG, né? E eu valorizo a CG porque acho que, como eu falei, todo mundo tem a sua história em cima de uma CG. Tanto é que ela tá aí 45 anos e segue evoluindo, lógico, cada vez um modelo mais atualizado. Mas vai continuar fazendo quem gosta de moto, ter o primeiro contato e aprender em cima de uma. Depois a gente teve também um desse modelo aqui, a Today, só que aí, aqui era num esquema igual da ML. Era um ferro aqui, mas era uma dessa também vermelha. E, caraca, é muito louco ficar relembrando isso e vivendo isso, né? Então a gente tem um pouco de história aqui. Galera de 95, aí agora, vamos lá, ó. CG Titan CDI. Ó. Vai. Essa aqui já teve muita gente que andou, hein? Ó aqui, essa aqui, ó. Se liga. Vermelhinha. Roda raiada. Né, o ar, os raios, tal, não sei o quê. Aí aqui, mano, praticamente já todo mundo no meu canal. Essa aqui é a Titan 2001. KS. Karina Simões. Não, zoei. É que era partida no pedal, ó. Essa aqui todo mundo já... Aqui acho que a galera já vai se lembrar bastante. Já chega mais perto da nossa memória aqui, ó. E você tinha a versão Fan, já. Aí, desde então, o nome mantém-se, né? Essa aqui é uma 2006, por exemplo. Ó, você tinha a versão ES. O que que era o ES? ES. Electric Start. Ó. Aí já no botão aqui, ó. Aqui também todo mundo lembra, né? Essa aqui é 2004. Aí já ficou luxo pra você? Beleza. Então pega uma 2006. Special Edition. Painelzinho, tipo, pique da Twister. Ó o detalhezinho, ó. Preto e prata. Disco na dianteira, ó. Luxuosamente. Certo? Aqui já é... Aquela... Aquele modelo clássico aqui de... De escape, que a grande maioria já vai se identificar aí. Agora se liga nessa aqui, ó. Na Sport com modelo roda de liga leve. Ó. Aqui mais Twister ainda, né? Se liga. Disco. Bicolor aqui, ó. Detalhezinho do painel também. Esse aqui é 2004. CG Sport. 2005. Desculpa. É que eu vi no quadro aqui 2004, mas ela é 2005. Essa era aí a fabricação 2004, modelo 2005. Essa já tá agressiva. Bom, aí depois veio essa aqui. Pô, essa aqui... Vou deixar um abraço pro Josué, que trabalhou comigo na época. Lá no Arturo Decor. Essa é boa. Ele tinha uma dessa aqui, ó. Nesse esquema aqui, ó. Parecendo um casco de tartaruga ou farol dianteira. Eu não lembro como é que a gente apelidou na época essa moto aqui. Mas essa aqui já é uma 2010, tá? Titã. Ou seja, se liga. Essa aqui era a versão luxo que virou aquela lá. E praticamente aquela lá também, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, ó. Titã. Certo? Aí depois a gente tem essa aqui, ó. Titã. 2012. Ó. Aí aqui já começa a virar meio CB300, né? Hein? Esse detalhe aqui. Que liga leve e tal, não sei o quê. Mas você vê que o escapamento a gente já pega desde aquele modelo lá. Nesse esquema maior aqui, né? Flex. Certo? Ah, um detalhe importante que eu me lembrei agora. Titã. Flex. Fan. Flex. Cargo. Flex. Start. Gasolina. Beleza? Que é a primeira de entrada. Bom, aí você vem dessa aqui. Aí depois você tem essa Titã aqui, edição de aniversário. Essa aqui é 2019. Aí de uma roda de liga leve mais arrojadona, assim. Mais atualizada, bonita, né? Um desenho mais agressivo. Aí aqui a gente já tem um pouco de mudança em relação ao escapamento. Tá vendo? Já começa a ficar mais no projeto atual, assim. Um desenvolvimento mais nos padrões de hoje em dia. Não que não era... Mas assim, naquela época era mais assim, né? Bom, aí depois a gente tem aqui esse modelo aqui. Você vê que é Titã também? Não, essa aqui é Special Edition. Mas... É Titã também, pô. É Titã. Ó, 40 anos. Aqui já 40 anos de CG Zola no Brasil. Bom, aí tem a brasileira. Só que o que você era? Era a Olimpíadas? Copa. Então vai. Valeu. Obrigado. Ó, o câmera tá no getty também. Copa, velho? Ó, 2014. Pode crer. Aí sim. CG Copa. Caramba. Pô, se eu te falar que eu não lembro dessa moto, você acredita? Você acredita ou não? Vai, então tá. Aí, ó. Aí, tudo Titã aqui, certo? A evolução pra cá, ó. Aqui já é um modelo novo. Tá bonita, não tá? Pô, meu. Lembra aí. Pega, volta o vídeo desde o começo. Então, roda de liga leve. Temos aqui uma nova carenagem frontal. Você vai ter aqui até um trabalho aqui, ó. De fluxo. Então, entrada de ar. Mudou a moldura ao redor do painel. Painel no estilo blackout. Com todas as informações aí bacana. Tá? Aqui, ó. Essas carenagens ao redor do tanque aqui, também são novas. Com entrada e saída de ar. Saída aqui. E a entrada aqui por baixo. Tá? Quer queira, quer não. Isso aqui beneficia a aerodinâmica da moto. Então, você vê que é uma moto que já tá um pouco mais robusta. E o legal disso é que ela não tá pesada por conta dela estar visualmente maior, né? Aqui também, ó. Trabalho novo aqui da carenagem. A parte da rabeta. Então, tudo novo aqui na Titan. Ficou um conjunto bonito. Você tem tanto nessa cor, quanto no cinza, quanto no vermelho também. Então, essa aqui é o modelo top. É disco na dianteira. Tambor na traseira. Certo? Você tem o CBS aqui. Particularmente, eu não gosto de CBS. Mas você tem o CBS. A fan. As mudanças que você teve. Também na carenagem frontal. Também tem a entrada. Aqui na lateral, ela é diferente. A fan. Motor 160 também. Disco. Certo? Aí, na cargo. Que é um trabalho que ela tem mais na fan do que na start, por exemplo. Então, a cargo também tem a carenagem frontal lá na cor. Então, tanto Titan, fan e cargo na pintura da moto. Quando você pega a start, ela tem uma nova carenagem aqui, mas é na cor normal. Tipo, na cor do próprio plástico, né? A moldura de todas elas é nova ao redor do painel. E aí, na cargo, você tem um reforço da suspensão traseira, do subquadro, certo? O quadro B aqui é onde a gente senta para aguentar o bagageiro que suporta até 20 quilos. Aí, você fala assim, ah, mas a cargo tem esse reforço, por que não na fan? Já que ela se baseia em cima da fan. Pelo seguinte, quando você tem o banco estendido aqui, e na cargo também tem, com garupa, ele tem três pontos de fixação. A mão, o pé na pedaleira e ele senta no banco. Então, conforme passa por desnível, lombada, valeta, enfim, existe um movimento do corpo aqui e bem distribuído. Então, não tem a necessidade do reforço, que é diferente de uma carga que fica aqui, certo? Parada estática é amarrada, por isso o reforço na cargo, por isso a cargo é uma moto que é para você bater dia a dia, perfeito? Parada estática é amarrada, por isso o reforço no banco. Parada estática é amarrada, por isso o reforço no banco. mas a hora que você junta, eu não sei se é um cara de maior estatura, porque o meu encaixa certinho aqui eu não sei como que... vou tirar essa dúvida dos 30 agora, pera aí, pera aí rapidinho vamos fazer, vamos tudo a por mim, agora Ô Marcelão, a hora que você junta o joelho aqui, te incomoda ou não? Ah, então beleza Quanto você tem de altura, Marcelão? 1,83, né? Ah, então beleza, ó Então pra mim também achei interessante isso, caraca, luxo, tá? Bom, beleza, então não incomoda, ó, e eu achei que casa legal pra caramba aqui Ó, faz meu a noite, no turno dá pra ter uma ideia aí, ó Vou pra ter uma ideia aí, do painel, à noite A visibilidade dele é boa, e de dia também, ó Vai bem, ó, o sol tá em cima aqui, ó, de costas, ó E eu tô enxergando bem, então luxuosamente Putz, o cara se perdeu no comboio Putz Perdeu Teste de frenagem Ai Bom Você gosta, né, filho? Feliz, é o seguinte Aqui Titã E aqui Fan Principais diferenças, vamos lá Primeira A carenagem do farol da Titã Que também segue na cor É diferente Da Fan Pode ver aqui, ó Dá pro seu pegar as duas laterais Que você vai ver Ver um detalhe de uma E o detalhe da outra, ó O recorte embaixo Principalmente esse recorte aqui embaixo Mas ambas Tem aqui, ó A entrada de De ar, tá? O direcionamento A Fan até um pouquinho maior, ó Beleza? Aí aqui também é o mesmo trabalho, ó Entrada Saída por aqui Tá? Também diferença, ó Na lateral, tá? A carenagem lateral do tanque, ó Bem diferente em relação A Titã Da Fan Aí escapamento Mesma coisa Pedaleira A mesma coisa Detalhe do motor Ali um detalhe em preto Aqui o detalhe em prata Certo? A roda É igual Rabeta traseira Também tem uma mudança Aqui, ó Você vai ver Aqui é reto já, né? Tem o trabalho ali Mas aqui é reto E aqui tem um Um outro trabalho O banco Mesmo esquema A alça Do garupa Também, ó Diferente Essa aqui Em relação a essa Essa é mais bonita Tá? E deu a mesma coisa O painel aqui É no estilo blackout Certo? Aqui também a moldura Tem uma pequena diferencinha Painel blackout Ali o painel Padrão Tá? Eu fui na fan agora E vou subir na titã E aí E aí E aí E aí E aí Não, eu acho, mas você encaixou bem aí, tá bom, então tá bom, porque pra mim, ó, aqui, bem embaixo, ó, bom, essa aqui é a Titan, você vê que ela parece bem maior aqui, né, aí aqui vamos ver o seguinte, questão aerodinâmica, essa vai ficar melhor aí, pra que ele venha então frontal e tal, aqui reflete muito mais na cara do que no outro, e quando o sol tá de fronte aqui, ó, eu prefiro o outro pra enxergar, hein. Ô, filhos, em relação ao conforto, é igual, tá, mesmo suspensão, guidão, tal, você vai estar bem servido nas duas, mas você vem olhando as duas de costas, ó, aquela traseira, a traseira da Titan é mais lenta aqui da Flan, né. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu preferi aqui, ó, tá, eu achei essa moto, é, aquela, parece até maior, parece até que é mais cilindrada que essa aqui, mas eu acho que, de repente, pro dia a dia, essa aqui, por ser mais estreitinha, pode ser mais interessante, tá, e o joelho aqui não incomoda em nada, perguntei pra galera aí de diversas estaturas, eu sou um 7'4", o outro com um 8'3", e assim, tudo luxinho. Bônus, essa que você tá vendo é a CG da Honda Junior Cup, onde a galera começa a pilotar, né, sai os novos talentos do Brasil aí, quem tem filho pequeno e quer ter uma experiência em pista, num lugar apropriado, seguro, e vê se, de repente, acende a lâmpada mágica do piloto, é aqui, ó, esse modelo é 2022, certo, então vocês vão ver ela ano que vem, semiguidão, né, a mesa é diferente, essa aranha aqui fixando a carenagem, bolha, painel, racing mesmo, só com giro, que é o que o piloto tem que se preocupar, né, não tem velocidade, é giro, depois você já começa a sintonizar com o motor também, você já sabe como, do jeito que ele tá vibrando, troca a marcha ou não troca, ó, assenta em EVA, a rabeta já num design mais melhorado pra aerodinâmica, né, pedaleira racing, desenvolvida pra ela, dividida, né, no caso de punk isso é melhor, porque você consegue substituir só a peça, uma corrente mais luxo, ó, o suportezinho do cavalete, que animal, então essa aqui é a CG160 que você já conhece, preparada pra pista, pra garotada acelerar, é isso aí.